Oi, oi, oi povo do mar, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje deveria ser um Fausto Responde Ontem ele sentou bonitinho, respondeu várias perguntas que vocês nos enviaram Só que na hora da edição meu telefone fez... Apagou, travou tudo, perdi tudo, fui dormir puta da vida E preocupada com o vídeo de hoje O que eu decidi fazer? Vou gravar um Fausto Responde, Guta Responde Mostrar nossa rotina agora Hoje é um domingo, 8 horas da manhã E eu vou fazer de tudo pra esse vídeo entrar ainda hoje, ok? Espero que vocês curtam aqui o que vai rolar Porque vai ser na base do improvisation A primeira pergunta, na verdade, foi uma crítica Mas eu entendi que a pessoa não entendeu Então agora eu vou explicar Essa madeira aqui, ó Que fizemos o berço É uma madeira para a Ju, né? É uma madeira aparelhada O que significa uma madeira aparelhada? Ela já foi trabalhada Ela já passou pelo desempenho, pelo desengrosso E deveria ter vindo nas medidas que nós encomendamos Essa madeira custa muito mais caro Peraí, Tutu Muito mais caro Puta merda Olha aqui, olha o que tem aqui, ó Pulando em cima de mim Essa madeira aqui custa muito mais caro Porque ela já foi trabalhada Nem todas as pessoas têm determinadas máquinas em casa, né? Então eles cobram mais caro por isso Pelo serviço de trabalhar madeira O que não nos foi entregue As medidas delas estavam todas erradas Cheia de dentes Vocês viram aí nos vídeos anteriores Essa madeira aqui Nós compramos em Colatina Também tem um vídeo da nossa saga em encontrar o cedo australiano Tá bem legal Se vocês quiserem assistir É só procurar aí No nosso canal E essa madeira está bruta Cortaram a tora e nos trouxeram Nas medidas também que pedimos Várias medidas diferentes Mas ela está bruta Nós temos que passar ela pelo desempeno Pelo desengrosso São as máquinas que o Douglas está fazendo manutenção ali Então o metro cúbico dessa madeira É muito mais barato do que aquela ali Porque não está trabalhada Exatamente por isso Nós compramos as madeiras em locais diferentes Ok? Essa daqui foi com o Zé Vou deixar o contato dele aí no box de informações E essa daqui foi na Bride Madeiras Aqui em Guarapari Então a pessoa achou que a gente tinha comprado As madeiras no mesmo lugar Que nós havíamos elogiado Onde nós compramos essa daqui E que depois estávamos falando mal Tá, tá, tá Mas não, gente São de lugares diferentes, ok? Essa daqui está sequinha Tem alguns defeitos Mas o Fausto vai aproveitar isso aqui tudinho Vamos perder nada O Fausto está fazendo um serviço aqui Mas que eu só vou mostrar os detalhes semana que vem Daqui a pouco eu volto, Fausto Deixa eu mostrar ali o Douglas Douglas é tímido Não gosta de aparecer nos vídeos Mas ele vai deixar a nossa máquina tinindo Ó, a peça que eu levei para o torneiro semana passada Entrou aqui, ó Os rolamentos Entraram aqui Perto dessa peça aqui, ó Que tinha até linha de formiga Lembram? Eu falei com o Douglas Tô doida para ver essa máquina Aí ele falou Não O barulho não vai ser esse não Vai ser Opa Quero saber A madeira deslizando por ela Tô super ansiosa, gente Como você começou na náutica? Eu comecei na náutica Eu comecei na náutica como o Zé Mané Porque eu sabia que aqui O que tinha aqui não me interessava mais Aqui onde? Em terra? Em terra Eu não era ganhar dinheiro Eu gostava da aventura Eu gostava de passear Eu gostava de... O que eu não gostava Era do sistema E entrei na náutica Porque sem querer Meu irmão me chamou para dar uma volta de caiaque E eu não conseguia controlar o caiaque Cheguei meu irmão No final de semana ele chamou outra vez E falou Eu quero me divertir outra vez, Fausto Aí fomos E eu consegui dominar o caiaque Fiz mais de 300 caiaques Fiz 7 modelos E o caiaque foi bicampeão brasileiro De canoagem e ônibus Surfing Nossa equipe Inclusive essa equipe depois Foi bicampeão mundial de surf Lá na Europa Então Aqui no Espírito Santo A gente tem grandes valores Bom E aí Eu comecei a alugar caiaques na praia Então no verão A gente alugava os caiaques na praia No inverno A gente construía Fazer o estoque Lá nós chegamos A ter mais de 30 caiaques em estoque No verão a gente vendia todinho Na beira da praia Fiquei 5 anos nisso Tapando sol com a peneira E mudar o que daí pra frente? Daqui a 10 anos eu estou igual Aquilo não era legal pra mim Eu gosto da coisa mais dinâmica Sabe? E aí Meu pai me procurou Falou Falso Vamos lá O camping está parado O papai tem uma fazenda camping Um camping com uma fazenda E seu irmão não vai querer mais ficar lá Vamos lá Eu não queria fechar Pra grado de papai Papai educou 9, né? Semi-analfabeto Sempre honesto Falei Vamos embora Pai Vamos lá E ali eu fiquei lá Quase 6 anos fazendo isso Fazendo o que? Tomando conta do restaurante E do camping E paralelamente Eu comecei a me interessar Pela vela Comprei um projeto do cabinho Fiz lá na fazenda sozinho Um caburró 36 Tem lá? 35, né? Bom E aí Eu comecei a minha atividade Entrei no barco Não sabia navegar Não sabia nada E pra isso Eu vim aqui pro Rio Pra pegar informação Porque no estado Não tinha nada E aí Como eu virei O bobo da corte Porque eu fazia perguntas idiotas Bobas O pessoal Tava uma paciência Comigo enorme O pessoal lá Da Juricaba, tá? E então Eu terminei o barco E fui pro Caribe Aí fui viver a vida Que eu queria Mas a vida que eu queria Eu precisava de dinheiro Nem eu não conheço Economia Que eu podia fazer Que eu sempre Nunca tive dinheiro Não era o suficiente Aí eu vi um catamarã Rapaz Com 60 pés Passar quase num casco Tinha o pessoal Mergulhando Fazendo desnoto Passou por cima A tripulação Fez sinal Lá pro Esquipe Esse filho escolheu aí Quer dizer O casco em pé Passou O cara que tava mergulhando Nem viu E falei Nossa É isso que eu quero Vou poder agora trabalhar Ganhar vida E viver nessa vida aqui A vida livre Eu acho que liberdade É você ter opções Não tá bom Eu saio Eu saio Eu faço Então quer dizer Eu tô solto Faço aquilo que eu quiser Não é o que temos agora Não é o que temos agora Aqui em terra Eu acho que liberdade Pra mim é isso Eu não tenho compromisso nenhum O que eu tenho tá aqui Isso aqui vai se transformar Em outra coisa Eu vou embora Fico feliz da vida Tô feliz agora Vou estar feliz Porque eu aprendi A obedecer O meu interior Fausto Isso aqui que você tá vendo aqui É o corpo Então o que acontece Vai pregando aí Fausto Eu comecei nessa atividade Fazendo pergunta idiota Então eu acho que não existe Pergunta idiota Existe Existe pessoas que não sabem O início da coisa E qual o problema Em responder a ele Nenhum Ah eu sei mais do que ele Daí Você sai mais do que ele Você tá mais tempo na Náutica Aí não custa ensinar ele Aqui no Brasil As pessoas tem mania de achar Porque sabe mais É o rei da cocada Daqui a pouco Ele cara supera ele Não admite Aí começa a hostilizar O peãozinho Que cresceu Então quer dizer É um freio Goza da pessoa Que tá iniciando Quando ela passa a gente Não Aí não pode Não Tá errado Tem que estimular Essa pessoa que passa a gente Porque ele foi melhor do que nós Ele tem uma visão melhor Ali tá a evolução Eu conheço gente aqui Que todo mundo ria dele Hoje Ele tá indo pra Oroco Pra um barco Fez um barquinho dele Botou a família dentro Não aconteceu nada de errado Tem gente aí que dá aula E via piscinho de pedra Erra rumo Fica aí Errando Fuso horário em 3 horas Você tá entendendo Isso na navegação astronômica É um absurdo Mas dá aula E aquele peãozinho Que tá lá fazendo o barco Botando a família dele Tentando uma vida náutica É motivo de riso Isso tem que acabar Cara Nós tem que estimular Quem vem Porque ele é a promessa Nós paramos Porque nós temos amarras Tá É um cachorro É um gato É uma tia É um pai Tudo é motivo Não se ir à frente Ah não vou dar uma volta ao mundo Por causa disso Porra Você não tem que dar a volta ao mundo Você tem que curtir seu barco A vida E o cara que der a volta ao mundo Que você acha que é melhor Trata ele Com respeito Mas nada Quem tá começando Com respeito também Porque um dia pode superar Provavelmente vai Se você parou Mas você não vai deixar De ser uma pessoa querida por isso Vai Sabe Todo mundo é assim Todo mundo tem um limite E esse limite Tem que ser respeitado Aqui a gente fala o que quer Porra Pegar um peixe de três meses O cara fala Puta Rapaz Você pegou a pesada Mas mentira Ele não diz que é Deixa o cara falar as mentiras É gostoso você ouvir mentira Lága pra lá Aquele cara é daquele jeito Ele vive bem com todo mundo Daquele jeito Não serve pra jogar vôlei Não serve pra jogar Basquete Mas porra Serve pra jogar porrinha Todo mundo tem essa mentira Então eu acho que na náutica A gente tem que valorizar isso E o ser humano É muito valorizado na náutica Ele é importante O que ele tem se esquece Numa festazinha que se encontra Lá na fogueira As pessoas são ricas em histórias Esse é a pessoa rica Muita coisa pra contar Respeito Ensina Na hora que precisar O cara tá sempre disponível pra ajudar Esse é o rico Nosso O cara que possui Geralmente não sabe nada Vai ver como que ele ganhou O dinheirinho dele Às vezes Muito nas costas De muita gente Então ele se gaba De ter sido um malandro De ter sido mais esperto Eu tenho pena Eu acho que ele não sabe Eu acho que ele não sabe Tá sabendo viver Ele junta as coisas pra quê? Nada Ele deixa de viver Então eu vi que Aqui se vive Não se tem Então tem que ser E não ter E eu me encaixei aí E comecei então A pesquisar Estudar E Minha vida começou E eu tô aqui até hoje Não devo deixar É isso aí Comecei a vida assim Vocês dizem Guta Deixa o Fausto falar Vou deixar Eu já daria um vídeo Só o que ele falou agora Quase nove minutos Fausto É Você tava falando de liberdade Me perguntaram se a prefeitura Deixou a gente em paz Deixou Fausto? Bom Se eu souber que a gente não tem dinheiro Deixar É só enquadrar isso aqui Enquadrar isso aqui No canteiro de obras É Essa cobertura aqui É um canteiro de obras Que nós temos que pagar anualmente É Canteiro de obras se paga Esse aqui não Então Baixada como é que Todo mundo sabe que isso aqui Não é um canteiro de obras Mas pra receber Enquadraram Canteiro de obras É uma obra Mas é uma obra provisória Na verdade não tem como Enquadrar isso em lugar nenhum Então não se cobra Anca não se cobrou Macaia não se cobrou Aqui cobrou E outra coisa Isso aqui é um lugar Onde as tatuagens vão desovar É um pomar Num pomar Tem que botar aí O projetar mar Tartaruga agora desova Em pomar Tá Porque eu acho que não está lá Esquecer de colocar isso Anchieta está lembrando isso aí É Perguntaram se A gente vai dar Seguimento Ao nosso projeto De escolinha de vela E de recebermos Verejadores aqui em Anchieta Vamos Fausto Não Ou não porque O secretário Sabe disso E ele não quer Nem ver a gente Então Não adianta você querer Dar uma coisa A pessoa que não quer Você está incomodando a pessoa É nós tínhamos um projeto De uma escolinha de vela Aqui ó Anchieta Tem uma raia Gente Essa raia aqui ó Sai medalha olímpica Você tem vento Não tem mar Lugar protegido A criança não tem pra onde ir Ele vai bater em terra Em qualquer lugar Perfeito Mas Não tem interesse Poderia ter o projeto Poderia ter o projeto de pessoas Para Andarem De Se exercitarem Com canoas Polinésias Porque tem Como puxar os barcos Aqui nessa praia A gente disponibilizaria Uma área aqui Como guarderia Fausto faria os Dingues Para as crianças Velejarem É optimiste Dingue Tinha professor De vela De vitória Que se disponibilizou A vida A aula Nosso projeto Fausto colocaria Três poitas Ali na frente Depois eu mostro Para vocês E Receberíamos Velejadores Que estivessem Passando pela região Muita gente Que passa por aqui Tem dificuldades E entra em Guarapari E aí Poderia entrar Aqui em Anchieta Fausto Daria o apoio Se precisasse Alguma coisa Quebrasse A gente está Com uma oficina Aqui Mas infelizmente Não Tiveram Interesse E ainda Colocaram dificuldades Então a gente Vai cuidar Da nossa vida É isso aí Gente Esse bote aqui Tem mais de dez anos Estava guardado Na casa do irmão Fausto E ele foi feito Junto com o bote Do Guru Saquete Pelo Marcelo Lá de Monsuaba Olha Marcelo Seu bote aqui Nós vamos reformá-lo E deixá-lo aqui Na beiradinha da praia Porque o seu Júlio O vizinho nosso É doido Para ter um barquinho E pescar Aí a gente vai reformar Para ele Lá O seu peixinho Para ele Para nós E aí Eu pensei o seguinte Muitas pessoas Entram em contato Conosco Perguntando Como começar A construir Se a gente pode Indicar projetos E a gente Não faz isso Porque a gente Também não fica Pesquisando projetos Pela internet Mas esse bote aqui É um Bom começo Não é complicado De fazer E aí Eu pensei Em comprar Um projeto O site Que vende O projeto Desse bote Tem vários tamanhos Provavelmente A gente vai fazer Um de 4 metros E pouco Não é Fausto 4 metros E 10 Mas tem De 3 metros 2 metros E pouco 3 metros E 60 Que eu acho Que era o Que a gente tinha No gruçá 3 e 70 E a técnica É praticamente A mesma Eu estou pensando Em comprar O projeto Fausto Fazer o barco Em forma de curso E depois Vender para vocês A um preço Acessível Que vocês Consigam entender E a partir Deste bote Vocês possam Ampliar Os conhecimentos De vocês Em outros Barcos Em outros projetos O que vocês Acham Da ideia Deixem aí Nos comentários Que eu quero saber Outra pergunta Fausto O pessoal Quer saber Se você está Satisfeito Com o compensado Com a resina E com a madeira Que você comprou Graças a Deus Está tudo Muito bom A resina É ótima De trabalhar Com ela Ela vira Uma rocha Depois que ela cura Muito bom Faz mexer Tem cola Que você mexe Você faz uma massa Daqui a pouco Ela está toda melada Essa daqui não Ela fica consistente Ela segura Ela segura Ela fica do jeito O tempo todo Ela fica do jeito inicial Fácil Segura a carga Esse homem Ela segura a carga Bem A outra não A outra Ela solta Não sei se é falta De erosil O que que é Mas Mas isso Eu estou muito satisfeito E o compensado Fala aí Do compensado O compensado Foi uma coisa Que Eu comprei Como densidade Dela de 5.5 A 5.7 Quer dizer 550 kg Por metro cubo Ou 570 kg Por metro cubo Agora que ficou Aqui uns 8 meses Secando Ela está com 437 kg Por metro cubo Olha só que beleza Igual o cedro australiano É o cedro australiano É o mesmo peso Do cedro australiano Esse compensado aqui Não é cedro australiano Ela não é uma madeira diferente Ele chama de madeira tropical É tropical Porque um dos objetivos Nossos É fazer O barro com madeira De reflorestamento Certo Bem tratado Bem cuidado Ele vai durar Igual o outro Não tem que ser cedro Não tem que ser frejó Pode ser outra madeira Porque países que não tem essas madeiras Fazem barco E deram o jeito dele preservar E nós vamos fazer o nosso também A gente não, para calar a boca da Europa Dizendo que a gente Que é o consumidor, desmata Que desmatam são eles Mas para a Amazônia você vê aquelas balsas passando de toras E que ninguém fala nada Agora, nós somos bandidos Eu não posso usar aqui Que o pessoal chega aqui e me multam Eu sou preso Sumariamente se eu estiver usando cedro ou frejó Então, vamos desenvolver novas técnicas Está aí, vamos começar E você gostou que não tem Nenhuma falha no compensado até agora O compensado é perfeito, faz trabalhar Todo certinho, no esquadro Está aí, é um espetáculo Eu estou super satisfeito Graças a Deus, nós escolhemos certo Rana compensado Você não vai acreditar, nós escolhemos o compensado Pela maneira que a pessoa Que atendeu a gente por telefone E o Rana foi uma pessoa Que a energia dele bateu Falei, Guta, esse cara aqui é legal Conversamos, jogamos Joguei pesado com ele Ele falou, você está certo Gostei mais ainda Falou, eu te garanto Que você vai ficar satisfeito Com o compensado que eu vou te mandar E o Rana, você estava certa Seu compensado é muito bom Muito bom, você está de parabéns Isso aí Próxima pergunta Deixa eu botar o celular para carregar Fausto, como você consegue estimar o peso do barco? Pesando todo o material que vai nele Por exemplo Eu tenho dois ou três sistemas Um, isso vai pesando tudo É trabalhoso O outro Você vê as folhas de compensado Que você gastou Certo? E a madeira A metragem da madeira Você tem que olhar o lixo O que sobrou do lixo Então A madeira que você gastou Menos o lixo Você tem então A metragem que você gastou Vê a densidade desse material Você tem o peso Aí depois vai catraca Essas coisas todas Você tem que anotar o peso E ir voltando Catraca Cinco catracas Estamos quilos Posição que ela está Vou compensar Cinco catracas ali Vou botar aqui Desse outro lado E isso E vai indo assim O computador faz isso Mas eu não tenho Eu não sei mexer com o computador Eu não tenho Eu não tenho ninguém para fazer isso Quem faz Tem que pagar Outros não querem fazer Porque não querem E tem motivo deles lá Você pesa tudo antes então? Eu vou pesando tudo antes Tudo Eu estou anotando A quantidade de folhas De compensar Que eu estou tirando ali Tá? Anoto tudo Depois tem o lixo aí Mostra lá Tá vendo? O lixo Tá? O que sobra aqui Tudo isso aqui eu guardo De quando em quando Eu estimo Ah, isso aqui tem uma folha Eu tenho duas folhas Anoto Tá? Isso é sobra Então eu vou lá no montanha Tinha tirado dez folhas Tirei nove Uma descontei Por causa do lixo Só um detalhe Ele havia feito A medição A pesagem do barco Com as folhas de compensado Pesando Quanto, Fausto? Anteriormente? 500 e poucos 550, 570 quilos Por metro cubo Só que agora As folhas estão mais leves Leves Quando elas chegaram aqui Elas tinham sido Recém tratadas Então estavam mais pesadas Mesmo Mas agora Fausto vai ter que recalcular O peso de tudo Pra poder Porque o barco vai ficar mais leve E aí ele tem que equilibrar Com a área vélica Certo? Eu já tenho um resultado De quanto eu vou gastar Eu só vou modificar A densidade Tá? Então vamos supor Eu gastei Doze metros cúbicos Tá? O peso era Seis Né? Era A densidade era seis Agora é cinco Então eu pego E faz esse cálculo Agora por cinco Tá? Então quer dizer Esse peso Em vez de ser doze Ou dez Eu passo pra nove Oito Entendeu? Aí eu tenho o valor Eu não preciso De calcular peça por peça Não Eu pego o montante Que eu já tenho Da madeira anterior Com aquela Uma tal densidade Agora Eu faço por outra densidade Sim Agora eu tenho que calcular A área vélica Porque o barco vai ficar mais leve Exato Então eu tenho que calcular A área vélica Eu tenho que calcular O Bruce Number Eu tenho que calcular Um monte de coisa Tá? Que 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 alterou Principalmente o vento crítico Né? Qual o vento que me capota Isso é importante No primeiro Segundo Terceiro riso Com a Com a Genoa 1 Com a Genoa 3 O Spinning E por aí vai Aí por falar em capotamento Tem uma pergunta sobre isso Só um segundinho Fausto Perguntaram se o novo Gurussá terá aquela gaiuta que fica no meio do bridge deck para segurança que é norma europeia Caso o catamarã capote É Não vai ter não Não vai ter não Porque se ele capotar Ele flutua O barco vai flutuar Com essa densidade aí 60% do barco vai ficar Vai ficar para fora Aí digamos que eu boto material Tal Não sei o que Eu vou ficar com a metade Para fora Então aí já é o balso salva-vidro É muito mais fácil sair pela porta Do que por uma janela Exatamente A janela No barco de madeira O barco de madeira trabalha muito Sabe? Então É É um lugar Que eu estou colocando para vazar É difícil mesmo você ter um gaiuto que não vaza É muito difícil não ter gaiuta que não vaza Então por que que ela não vai vazar? Eu acho que ela vai vazar Como todas as outras vazam Nós teremos Porque nós usaremos o serviço da Renew Boats Que não deixa nenhuma gaiuta vazar Não vamos esquecer deles Em breve Inclusive está de parabéns Porque eles estão fazendo um trabalho muito bom Sabe? Essa dificuldade que a gente tem de importar gaiuta Eles estão dando um jeito legal São pessoas que batalham São pessoas que a náutica abençoa Sabe? Que é independente Eles ganham a vida E nós ganhamos o respiro A gente ganha a possibilidade de continuar Nossos custos diminuem Então essa parceria é muito bom Fausto Qual vai ser a boca do gurusá? 11,80 É difícil um catamarã de 11,80 capotar, hein? Ele deveria ser 10,80 Mas teve alguém Que queria porque Esse barco além da gente usar para viajar A Gota tem algumas ideias com ele Então isso é uma homenagem a minha esposa Que está fazendo, querida E fazendo barco Para ela Nas medidas dela Que fofo Depois fala que não tem jeito com mulher Eu tenho jeito com mulher? Tenho Ai meu Deus do céu Que lindo Ela não gostou Ela não gostou Tá bom Fausto Você viu aqueles caras que tem barco Aí ele fala assim Eu vou viajar Vou viajar Mas pô Minha mulher Minha mulher não quer ficar longe da mãe Minha mulher Sabe aqueles caras que põem a mulher Como culpa de tudo? Sei Sou eu querendo barco de 11 metros e pouquinho Para você Entenderam aí de casa, né? Rapaz, eu só queria que você me alisasse Como você alisa essa máquina Eu estou com inveja dela Que benza Deus, hein? Benza Deus Ela vai me ajudar muito mais que você Aqui O trabalho Aí, ó Mostrando as garrinhas Este é o falso Tá vendo? Tá vendo? Ô linguarudo E mesmo assim Eu faço um barco pra ela Perguntaram Se você vai dar outra volta ao mundo Depois do Guruçar pronto Bom, como tá em moda Fazer caixinha Pedir Vou machucar a perna Falar Olha, eu tô impossibilitado De navegar Então eu preciso que vocês depositem aqui Um dinheiro Filha da puta aqui Fazer uma viagemzinha Volta ao mundo 300 mil dólares É meu objetivo Ó Ajuda aí, tá? Rapaz A Norte tá parecendo Porta de igreja Rapaz Todo mundo tá pedindo A Guta tá pedindo também Pra fazer o celular Porque a gente diverte A Norte Há 30 anos E o que a Norte Deu pra gente? Até agora Praticamente nada A gente tem bons amigos Graças a Deus Sabe? Mas a Norte Não vive só de amizade É vive de dinheiro O celular da Guta Tá aí com o aparelho Carregador do lado Agora Não vai tirar do projeto Pra comprar E o pessoal Só desfrutar E ninguém ajudar A comprar o celular É um celular, porra Não é Barco Pra ficar passando Na Europa Não É pra necessidade Pra retornar Pra vocês mesmo Então Eu sou contra Tornar a Norte Com a porta de igreja Eu acho Tá Mas responde a pergunta Provavelmente não Você vai dar a volta Você vai dar a volta ao mundo Se puder eu dou A gente tá jogando A Mega Sena Toda semana Meu pai fez uma quadra Foi quase Se eu tiver dinheiro Se eu tiver dinheiro Eu dou outra volta ao mundo Tranquilo Aí teve um Que perguntou Se você faria refeno Novamente Sim Bom Se chamaram Gurussá de ônibus Com o novo Gurussá Nós seremos chamar de que? Trem De Pode ir 28 pessoas Na refeno 28 Tá? Todo mundo Dormindo Assim ó Esse espaço vai ficar todo vivo Nave espacial Aquele rapaz ali Veio junto com o mecânico Douglas Fausto começou a mexer na máquina De cortar grama Ele quis experimentar E olhem só Cortou a grama quase toda Ele se amarrou em cortar grama Maravilha Fausto Teve uma pessoa que Afirmou que você deve ter sido atleta Verdade Aí ele perguntou Se você que ficou muito tempo parado Tá sentindo muitas dores no corpo Agora de volta ao trabalho Você não sabe Rapaz Isso é sadismo Ó Não É verdade Eu sempre tive uma musculatura muito boa Porque eu sempre gostei De movimento Né? Sempre gostei de nadar Sempre nadei muito Aí Fausto foi abençoado com a genética A família toda dele tem muito músculo Faz bastante exercício Todos eles são assim É Eu desci a 50 rios de corredeiro No caiaque Eu tenho uma resistência muito grande Uma resistência muscular muito grande Então Fica parado Pra mim é um tormento Sabe? Pra mim também Porque Fausto tem que caminhar Gastar energia Senão ele fica insuportável É Eu fico agoniado Eu começo a comer Pô Agora tá diminuindo já a barriga Mas vai acabar E vai voltar a ficar natural Meu corpo natural Se Deus quiser Porque eu tô mais de 4 anos parado Só com medo Você fica agoniado Né? E qual era a outra pergunta que eu tinha? Se você tá sentindo muitas dores Sim É Então eu no início Eu tinha que ir um relaxante muscular Pra isso Meu irmão recomendou Pra dar uma relaxada E eu comecei a fazer alongamentos Né? É um alongamento que você mexe o corpo todinho Parece que você tá dançando E Você mexe a quadra Você faz um monte de movimento maluco Que O seu esqueleto abre todinho Sabe? Aí você tem aquele Você estica Vai lá Né? Um monte de Cada um tem o seu jeito Né? De forma que de manhã cedo Eu me alongo todo desse jeito Né? Vou mudar uma música Bem doida Que aí você fica todo E funciona É isso do dia Eu não sinto mais dor Então quando eu acordo Acordo com dor Na lombar Aí faço minha ginástica Zinha e tal Aí o dia inteiro Passa normal E as dores vão aparecendo De acordo com os movimentos diferentes Que ele vai fazendo Por exemplo Ontem Ele foi trabalhar com a plana E aí A plana nova Tem que segurar Com o dedo Para ela funcionar Ela não tem uma trava De automático E aí Fausto De ficar De continuidade De ficar segurando A plana sem parar O dedo soltava O dedo não aguenta Aí o músculo aqui Começou a doer Porque eu não usava Ele tá É um músculo Que tá quase que atrofiado Ele tá tudo molendo Quando você usa As fibras começam a funcionar Aí forma lá Um ácido Ele dói muito Fausto Tava com muito problema Na lombar E aí nós descobrimos Que era cama Ele tá dormindo No colchão No chão Junto com os cachorros Quer dizer Pé dos cachorros Né? Fausto Perguntaram Se você conhece Os catamarãs Da Cat Flash E do Bate-Vento E o que você acha deles? O Cat Flash Eu não conheço Não sei nem que faz Ninguém Eles são um cara Meio alienado Eu não tô muito por dentro Do mercado Mas O Bate-Vento Eu conheço o Sérgio E se eu conheço o Sérgio Pela índole dele Pelo caráter Não tá muito distante O Bate-Vento Tá? Então geralmente As pessoas fazem Aquilo que eles são Então O que é tipo O Sérgio O Sérgio é uma pessoa De bom caráter É uma pessoa do bem Batalhador É um exemplo Tá? É um exemplo A ser seguido Porque ele Também tem problemas Lá no Maranhão Com relação A autoridades Né? Que cobram impostos Altíssimos Esse público Tá sempre perto De que alguém produz Eles não produzem nada Fica perto Se ele produz Pra poder tirar um pedacinho Então E mesmo assim Ele continua Ele continua trabalhando Fazendo Tornando lá O norte do país Um dos polos Né? E aqui embaixo Não sei por que Não se produz Tem lá no sul Também que produz Agora Eu tenho uma boa notícia Que aqui pelo metade Aqui pelo meio do país Tem um cara Que vai começar A fazer em alumínio Ele vai fazer monocássico E multicássico Em alumínio É uma pessoa Super idônea Altamente competente Se ele entrar Olha A Nautica agradece Para os fãs de alumínio É Ele 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 é muito bom Então Outras pessoas Que também conheço Você tem um biné Ali em Recife Que também faz Os barcos menores Mas um barco Que o pessoal adora É uma gracinha O barco anda bem Ele é uma pessoa Também muito correta O material dele é bom Ele faz barcos bons O mar vê estrutura Vê se é resistente Ou não E se ele tiver boas linhas Ele vai andar bem O barco do menino anda bem O menino também está de parabéns Você tem o Carlos Eduardo Ali em Recife E Sergipe Que é um dos precursores De projetivos de catamarão No Brasil Ele é um dos que projetou Lá os Dolphins E depois o Felipe modificou Otimizou lá Com o conhecimento Que tinha lá do Caribe Estados Unidos Europa E deu aquela linha maravilhosa Lá dos Dolphins Porque eu não sei Que pararam Tão bem acabado O barco anda bem Perfeito Mas é isso aí O mercado é isso Agora descendo Tem mais quem Tem parece que em Salvador Tem um pessoal fazendo Barco lá de 42 pés também E tem muita consumadora Que no meu ponto de vista É muito bom isso desenvolver Porque vai nascer ideias Ideias vão surgir O Brasil vai pipocar ideias Daqui a pouco É só começar Que daqui a pouco A gente vai estar competindo Com a França As pessoas estão com dificuldade De encontrar projetos de catamarã Teve um aqui que diz Que só encontrou projeto Do James Warren Se você conhece Outro projetista De fora do Brasil Que você possa indicar Olha Eu conheço os barcos Do Chris White O Atlantis Tinha 48 Ele modificou agora O projeto dele é muito bom É um pouco espartano Porque o objetivo dele É velejar É morar a bordo Antigamente não tinha isso O pessoal tinha um barco Para velejar E ele é dessa linha Cozinha no casco É Todo A cabine é pequenininha Só para se proteger Do mau tempo mesmo Mas as prajadas dele São maravilhosas Você pode Conversar com ele Ele preparar uma cabine Ou já tem Não sei Ele está agora Parece que a última vez Que eu tive notícia dele Ele estava fazendo 105 pés Parece Um catamarã enorme E ele também gosta Muito de trimarã Tem o Kurt Higgels Que eu comprei O maço dele Não serviu para nada Estava ruim E foi Para mim Foi muito ruim O Kurt Higgels Mas existem outros projetos Pessoas que falam bem dele Eu não sei E quem tem mais Agora tem um monte De projetistas franceses Que fazem bons barcos A França hoje é o top É a náutica Entre um barco Com bolina fixa E um barco Com bolina móvel Um barco Com bolina fixa Ele Ele não tem regulagem Ah, tá No mau tempo Ele serve de trava Ele ajuda O barco a capotar Tá Ele tem muito mais Arrasto Do que o Dagbord Sabe Você Só tem O barco Só é um Só se comporta Da maneira Com aquilo Abaixada Você perde calado Você não pode chegar Em todos os lugares Você com bolina móvel Você chega Seu calado A zero Com relação a bolina Você recolhe toda No mau tempo O barco vai poder deslizar Porque não tem Nada que trava ele Para ele poder virar Se travar aqui Ele vira Então o barco Ele fica solto Tipo Num raft Aqueles barcos De plástico Que fica em cima Da corredeira Mais ou menos isso Se você tiver um patilhão Ali Ele começa a girar Tá Ele começa a sofrer O efeito Da turbulência Da água Enquanto se você Não tiver o patilhão Ele fica só Na espuma Dançando Você vai ter um patilhão Certo? Tem um patilhão Mas ele é raso Quantos? 25 centímetros Que você vai usar Para encalhe Para encalhe E qual é o tamanho Da sua bolina móvel? Ah, eu posso ter Eu posso ficar com A bolina Ela tem 3 metros Uma parte fica Para dentro do barco E outra parte Desce Desce até 2 metros e 20 Eu não preciso mais do que isso Vários perguntaram Qual será O motor colocado no barco Olha Esse barco aqui A gente vai ter Uma motorização Mais poderosa Tá Porque nós temos Nossos objetivos E a gente vai colocar Entre 50 e 60 HP Cada motor Não precisa mais do que isso Com um motor De 57 HP Cavalos Nossos A gente anda Entre 13 e 14 Nossos Tá Maravilhoso Só que vai gastar Então geralmente A gente anda 7, 8, 9 Vai gastar menos E não carbonizar Os pistões Então a gente tem Um Yama 57 Tem o Yama 54 Eu acredito que é um Modo ainda mais antigo E tem O Volvo De 51 HP Tem Volvo De 55 Também Mas parece que Estava em promoção Aí é um 51 Né A diferença Entre Os dois Me dá 30 mil reais Hoje Eu comprando Dois motores Agora A minha A intimidade Com o motor Yama É muito grande Eu já Eu já Já comprei 8 motores Yama No total E comprei Para amigos também E estão todos satisfeitos É fácil de mexer O motor que não estraga Geralmente estraga Coisa simples Você pode fazer Em qualquer lugar Tá Eu não encontrei Da Yama Como falaram aqui Que tem assistência No mundo inteiro Não tem Tem Mas é assim Você tem que pagar Um avião Você tem que pagar Estadio Hotel Que você tem que vender Um barco para pagar Ah Num país tem Uma agência Tipo a Indonésia A Indonésia tem uma Tá A Indonésia Pô Tem o que Quantas mil milhas Tem Tem Duas mil milhas Imagina Mas tem É um país Que tem Então Volvo Penta Não Tem muito mais E lá fora As peças Não são tão caras Como aqui no Brasil Mas tem uma máfia Que faz o seguinte Te vende o motor E depois Desforra todo dia Nas peças É uma coisa que está errada A gente tem que começar A trabalhar E se reclamar disso Parece que a Volvo Agora acalmou Acho que Sei lá Aconteceu com o cara Era um absurdo Comprar um Volvo Perderam o mercado Para a Yama E agora estão querendo Recuperar Vamos ver Já aconteceu muito conosco De não conseguirmos Comprar peças da Yama Nas revendedoras Yama E aí a gente compra No mercado negro Que eles chamam O cara chega lá Mais caro Chega da Yama Japão Aqui no Brasil Alguém Uma oficina vai lá Tem uma notícia Vai lá Comprar as peças Todinha Aí você procura Nas revendedoras Não tem Tem no paralelo Que é o dobro Às vezes é o tribo Né Então eu não sei Se existe um conchavo Entre as revendedoras Com essa loja paralelo De forma que eu fiquei Muito desgostoso com isso Eu tenho que comprar No paralelo E além do mais As revendedoras Estão dando diagnóstico Errado Para poder comprar E não servir É isso aí Então a gente está Pesquisando ainda Não chegamos a um consenso Vamos ver Vamos conversar Com o pessoal Nós vamos conversar Com a Globo Com a Globo Globo não Pelo amor de Deus Nós vamos conversar Com a Volvo Vamos conversar Lá com o Jaime Da Yama Vamos ver O que é que vai dar E perguntaram também Se você vai usar A Balthrust A Balthrust Seria um sonho Né Nós estamos jogando A Mega Sena Toda semana Gente Seria um sonho Mas a gente Com dois motores Ainda dá para se virar Né Mas lá em Richard Bay A gente teve problema Porque entrou um ventão Rápamente Quase 50 nós De norte Richard Bay Na África do Sul Que ele está falando Não dá para a gente Manobrar nos dois motores Então eu escolhi o lugar E encostei Porque não dá para eu Manobrar dentro da marina Entrou assim Nós chegamos na marina Entrou um ventão Aí ficou difícil O Balthrust Pô Eu resolveria o problema Vamos ver Para quem não sabe Balthrust é uma peça Né Falta É uma peça Que é um motorzinho Que mexe a pro do barco O meu fundo Já está preparado Para receber ele Eu já projetei O fundo do meu barco Na pro Exatamente para pegar Já um Balthrust ali Vamos ver O almoço de hoje Será uma macarronada Com calabresa Olha se não ficou bonito Limpô E está gostoso também Falta Para finalizar Para você Vale a pena construir Vale O quarto né Vale Eu gosto Sei que no final do dia Sei que Toma uma cervejinha Cansada Durmo bem Sabe Amanhã eu tenho trabalho Tenho que fazer Na minha idade Não tenho que fazer É horrível E eu acho que na idade Qualquer um Porque eu estou Cobrindo minha sina Sabe Eu estou botando Minha vida para frente Isso que é importante Eu acho que vale assim Sempre vale Agora para você Financeiramente Você que tem a mão de obra Para a construção do barco Em madeira Vale a pena construir Lógico Porque é só o custo do material E Lágua, luz PTU Essas coisas só Mais nada Você teria que pagar Um estaleiro Tudo isso Mais mão de obra Mais tudo Então Aqui você não paga Você mesmo faz Agora Você faz Tem gente que manda fazer Paga para fazer Diz que fez Ele mandou fazer É diferente de fazer Bem, esse vídeo vai ter Uns 40 e poucos minutos Por causa de vocês Que vivem me dando esporro Para deixar o Fausto falar Deixa o Fausto falar Deixa o Fausto falar E responde novamente Quando você quer saudar de mim Aí eu respondo Um abraço para todos vocês Até o próximo vídeo Dá um apertãozinho Lá para a Guta Tchau, tchau E quem tiver perguntas Deixa aí nos comentários Que a gente responde Mais para frente também Aí o ouvido vai doer outra vez